Xandão, mais um tiro no próprio pé. A caçação ao presidente Bolsonaro virou uma tremenda piada. Cada dia que passa, eles mostram uma bomba. E todas as bombas não passam de um peido contra a montanha. Cada hora que a Polícia Federal mostra uma prova, nós brasileiros caímos de gargalhada com a palhaçada desse circo. Meu nome é Fábio e nós vamos falar agora da outra bomba que surgiu hoje. Hoje foi bombástico. Eles descobriram que sim, o Bolsonaro estava envolvido em mais uma questão do golpe, 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 do tudo que é golpe. Galera, dá o seu joinha, compartilha esse vídeo com seus amigos. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível, porque nós estamos sendo censurados, estamos sendo perseguidos. Nós precisamos estar juntos nesse momento e no dia 25, todos juntos na Paulista. Nós iremos vencer essa batalha. O mal, ele não ficará para sempre. Fiz um vídeo hoje mais cedo falando sobre isso. Vamos lá direto ao assunto, sem muito lero, lero rapidinho para você. Olha só isso aqui, galera. Isso aqui é mais um faz-me-ri da comédia da Polícia Federal Brasileira. Olha isso aqui. Jair Bolsonaro é o sujeito mais estúpido da história brasileira? O que a Polícia Federal fez? É tão idiota que jornalistas da grande mídia estão questionando a Polícia Federal. Essa pergunta não sou eu que estou fazendo. Essa pergunta, ela é feita do jornalista à Polícia Federal. O Bolsonaro é o sujeito mais estúpido da história brasileira? Se a PF está correta, se a Polícia Federal está correta, Jair Bolsonaro mandou dinheiro para os Estados Unidos para ficar por lá, se o golpe desse errado. Mas deu errado e ele voltou. Está entendendo? De acordo com a Polícia Federal, o Bolsonaro enviou 800 mil reais para os Estados Unidos em caso de que o golpe desse errado. Se o golpe desse errado, ele teria 800 mil e ele ficaria nos Estados Unidos. Só que a Polícia Federal está sendo tão incompetente que eles falam uma coisa e eles esquecem. Bolsonaro voltou. Bolsonaro está no Brasil. Então, os 800 mil era para que o golpe desse errado. Nunca houve golpe. Se não houve golpe, então o golpe deu errado. Se o golpe deu errado, então ele teria que estar nos Estados Unidos com o dinheiro que ele enviou. Só que ele voltou. Como que eles podem continuar com essa narrativa tão ignorante? Vamos lá. Os brasileiros que ainda lêem jornais se depararam hoje com uma notícia bastante curiosa. A de que Jair Bolsonaro transferiu 800 mil reais para os Estados Unidos em operação de câmbio devidamente registrada pouco antes de viajar para lá, em dezembro de 2003. Você viu o sarcasmo do jornalista devidamente registrado. Ou seja, o presidente vai dar um golpe. Ele pega 800 mil reais devidamente registrados, mandam para os Estados Unidos. Para que o seu golpe não dê certo, eu fico nos Estados Unidos cheio de dinheiro. O golpe não deu certo e ele voltou. Meu Deus do céu. A PF faz a seguinte ilação sobre a transferência. Olha isso, pessoal. Evidencia-se que o então presidente Jair Bolsonaro, ao final do mandato, transferiu para os Estados Unidos, olha isso, todos os seus bens e recursos financeiros. Irmãos ilícitos, ilícitos, com a finalidade de assegurar sua permanência no exterior, possivelmente aguardando o desfecho de tentativa do golpe de Estado, que estava em andamento. Galera, quando o Bolsonaro enviou esse dinheiro para os Estados Unidos, eu lembro quando ele enviou. Todos nós lembramos. Foi uma coisa feita completamente aberto. Fábio, por que o presidente Bolsonaro enviou 800 mil para os Estados Unidos? Ué, o Bolsonaro enviou 800 mil para os Estados Unidos porque ele não quer que o dinheiro dele seja bem investido, esteja em dólar. Ou, por exemplo, o que aconteceu com Constantino? O que aconteceu com Paulo Figueiredo? O que aconteceu com a juíza Ludmilla? Eles que tinham dinheiro no Brasil, o Alexandre de Moraes decidiu bloquear a fonte de renda deles. Então, nenhum deles tem dinheiro. Então, o Bolsonaro, estrategicamente, ele sabe que no Brasil tudo é possível. Eles podem bloquear o dinheiro dele a qualquer momento. Então, ele envia o dinheiro para os Estados Unidos, para suas contas particulares, e ninguém consegue tocar ali. Ali o Alexandre de Moraes não toca. Ou seja, não existe nenhuma ilegalidade de ter feito isso, mas a burrice da Polícia Federal é botar na cabeça, ou querer botar na cabeça das pessoas, que ele mandou esse dinheiro para que, se o golpe não desse errado, ele ficasse por lá. O golpe não deu errado, ou o golpe deu errado, e ele voltou. Não faz o melhor sentido. O detalhe está no advérbio. Possivelmente, 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 eu poderia ter cabelos, disse Alexandre de Moraes. Possivelmente, o Brasil poderia ganhar o Nobel de Física. Possivelmente, Lula poderia ler Homero. Possivelmente, Lula poderia ler. Period. Porque aqui ele fala, evidencia-se que o então presidente Jair Bolsonaro, ao final do seu mandato, transferiu para os Estados Unidos os bens e recursos financeiros, ilícitos, ilícitos na finalidade de assegurar a sua pena no exterior. Possivelmente, possivelmente. Segundo a ilação da Polícia Federal, presume-se que Jair Bolsonaro colocou todo o seu dinheiro em uma conta bancária nos Estados Unidos para caso dar errado o golpe que nunca foi dado, como deu errado o golpe que nunca foi dado. Ele voltou para o Brasil. Caraca, mano. Meu Deus. Como assim? O documento da Polícia Federal também diz o seguinte, alguns investigados se invadiram no país, se evadiram do país, retirando praticamente todos os seus recursos aplicados em instituições financeiras nacionais, transferindo-os para os Estados Unidos para se resguardarem da eventual perseguição penal instaurada para apurar os ilícitos. A perseguição penal, no caso, seria para apurar o envolvimento da tentativa de ruptura do Estado de Direito. Eles tinham expectativa de que ainda havia possibilidade de consumação do golpe de Estado. Jair Bolsonaro despachou, então, todo o seu dinheiro para os Estados Unidos para se proteger de investigação e processos sobre tentativa de golpe. Mas retornou ao Brasil, mesmo com o fracasso da tentativa de golpe, mesmo sabendo que seria alvo de investigações, processos que o levarão à prisão, caso o objetivo inicial do plano jurídico, político do estabelecimento seja mantido. O dinheiro lá, ele aqui, sem poder sair do país? se a polícia federal estivesse correta, a única conclusão possível é que Jair Bolsonaro conseguiu a façanha de ser o sujeito mais estúpido da história brasileira. E a hipótese benigna para o cidadão que ainda acredita no Estado de Direito e ainda lê em jornais. Cara, sensacional essa matéria do Mário Sabino. Muitas pitadas ali de 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 sarcasmo, né? Porque exatamente isso, eles, a polícia federal pensa que somos idiota, a polícia, cara, é mais uma prova, que prova! Eles estão desesperados porque eles não conseguiram até o momento provar absolutamente nada. Mas a pergunta, como provar algo que não existe? Como provar que o presidente cometeu um crime que ele nunca cometeu? Como provar que Bolsonaro deu golpe que nunca deu? Como provar que Bolsonaro levou 800 mil reais para os Estados Unidos para, assim, caso o golpe não desse certo ele ficar nos Estados Unidos seria que ele voltou? Então as falas deles complicam eles mesmo. É inacreditável. Galera, Deus abençoe todos vocês, que vocês tenham um dia maravilhoso e que Deus abençoe o nosso Brasil. Tchau, tchau. Te vejo no próximo vídeo.